Hoje eu vim te contar cinco coisas pra você parar de fazer em 2021 pela sua autoestima. Por que ela consegue e eu não consigo? Se cobre um pouco menos é em 2021. Tem que trabalhar, tem que gravar vídeo, tem que editar. É parar de seguir pessoas que não te fazem bem. Tem coisas que nós fazemos no automático e nem percebemos, mas acaba prejudicando muito o nosso desempenho, o nosso ânimo, como a gente se enxerga, como a gente lida com nós mesmas, sabe? São coisas que eu já fiz muito na minha vida, que eu quero compartilhar mais esse ano com vocês. Por aqui e também lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, já começa a me seguir por lá, porque eu falo muito de autoestima. A primeira delas é parar de se comparar. Isso mesmo. E eu não estou falando só em relação à beleza, corpo, também. Isso também influencia bastante, mas em relação a tudo. Às vezes você tá rolando lá no feed do Instagram e você vê um perfil que é super motivado, não sai da dieta, que faz exercícios duas vezes por dia. E você tá vendo isso, tipo assim, comendo um chocolate, deitada no sofá, estindo uma série final de semana. E aí você já fala, meu Deus, o que eu tô fazendo comigo? E aí já começa a se comparar. Por que ela consegue e eu não consigo? Por que ela consegue ter esse corpo e eu não consigo? Acaba se privando de algumas coisas, por achar que você não tem o corpo perfeito, por exemplo, pra curtir o verão, pra colocar um biquíni, pra se sentir à vontade, porque você acaba olhando mais pras outras pessoas do que pra você mesma. Então se comparar é a pior das coisas que você pode fazer com você. Em relação a trabalho também. Por que que fulana consegue resultados e eu não consigo? Por que que pra mim é mais difícil? Ou parece ser mais difícil? Se comparar é algo, assim, muito prejudicial. Acaba desanimando a gente de uma forma. Por isso, eu quero saber quem de vocês aí que tá me assistindo se compromete a parar de se comparar. Se sim, se você pelo menos vai tentar aí nesse 2021, hashtag aqui nos comentários, não vou me comparar. Escreve aqui, deixa aqui pra eu saber que você tá comprometida também. A segunda coisa é parar de se cobrar tanto. É claro, gente, nada é 100%. Eu sempre falo, cuidar da autoestima é um exercício diário. Você tem que tá ali se policiando, sempre lembrando, né? Ai, não posso me comparar. Não, aí a hora que você vê se já tá se comparando, você fala, mas eu não posso me comparar. Entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Mas esse segundo parar de se cobrar tanto também é importante. Por quê? Porque a gente nunca tá satisfeita com nada. Se você trabalhou até as seis, você acha que você poderia ter trabalhado até as oito. Você sempre acha que você poderia ter feito melhor. Nunca está satisfeita com os seus resultados. Nunca olha pra você mesma e fala assim, eu consegui, eu tenho orgulho de mim. Por quê? Porque você não para de se cobrar. Porque você alcança uma meta e já vem outra. Alcança uma meta e coloca, dobra a meta. Entendeu? Aquela história, né? Alcançou a meta, a meta... Vamos dobrar a meta, não é mesmo? E isso vai te prejudicar também no seu dia a dia por esse sentimento de você nunca ser suficiente. Sabe? Nunca ser 100% pra fazer nada porque você nunca tá satisfeita. Então para de se cobrar tanto. É claro, gente, que você tem que levar a sério sim pra correr atrás dos seus objetivos, do seu trabalho, dos seus sonhos. Enfim, eu sempre falo isso aqui nos vlogs pra vocês. Mas com cautela, se cobre um pouco menos aí em 2021. Seja um pouco mais gentil com você mesma. Terceira dica, essa serve pra mim também, né mesmo, gente? Por quê? Parar de falar que não tem tempo pra você. Eu já fui muito dessas. Ainda tô no caminho aí em busca, mas eu já tenho consciência disso. Mas há uns anos atrás, há dois anos atrás, não faz muito tempo não, há uns dois anos atrás. Vamos assistir uma série? O Lucas falava pra mim de final de semana. Eu falava, não tem tempo pra isso. Tem que trabalhar, tem que gravar vídeo, tem que editar. E eu nunca tinha tempo pra mim. Então eu não tinha um tempo de qualidade com o meu marido, eu não tinha um tempo de qualidade com a minha família. Eu não tinha um tempo de qualidade pra mim, sozinha mesmo, sabe, gente? E isso me deu um start em um vídeo que eu gravei no ano passado, no começo da quarentena, com o Lucas, onde era pra ele falar uma qualidade minha, e ele só lembrava, só vinha na cabeça dele falar, ela é trabalhadora. E o pior é que eu não tinha nada a ver com a situação. Tá, tá bom. E o meu ponto positivo? Você só quer maior o pau em mim hoje? Tem parte que ela trabalha muito, que ela é uma boa pessoa. Eu só tô pensando em ser em trabalho. Eu só tô pensando em trabalho. Eu faço o tempo inteiro de trabalho, pô. Deixa que é. Só em relação ao trabalho, eu não tinha mais qualidade nenhuma. Por quê? Porque faziam anos que eu só estava trabalhando e não fazendo mais nada da minha vida, nem por mim. E isso eu falo, assim, mentalmente, um tempo de descanso, um tempo em off. Uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer também, tirar um momentinho, espadei, né? Hidratar o cabelo, colocar uma máscara no rosto, ler um livro, assistir uma série, não fazer nada, né? Ah, eu não gosto de ler livro, eu não gosto de espadeir, não tem problema nenhum. Descubra o que você gosta de fazer, com aquela sua válvula de escape, pra você relaxar aí, pra você sair um pouco da correria, da sua rotina atribulada. e faça todas as semanas. Eu estou aqui hoje, numa sexta-feira, final da tarde, gravando vídeo, porque eu quero descansar no fim de semana. E agora, no final do ano, né, na virada aí, Natal, na verdade, eu tirei bastante tempo de folga pra descansar. Fiz bastante, na verdade... Na verdade, fiz vários nadas e foi maravilhoso. Então, prometi pra mim que esse ano, eu vou tirar mais tempo pra mim, e faça isso por você também. A quarta coisa pra você parar de fazer em 2021, por você, pela sua autoestima, é parar de seguir pessoas que não te fazem bem. Sim, isso também faz muita diferença. Sabe aquela pessoa que você entra no Instagram, aí você tá lá, né, rolando o feed, aí você para, aí você já sente uma coisa ruim, assim, com aquilo? Pode ser, gente, porque você ainda tá se comparando com ela, pode ser porque alguma coisa que ela falou tá te incomodando, porque vocês não têm os mesmos valores, porque você não acredita na mesma coisa que aquela pessoa acredita. Enfim, por inúmeros motivos. Então, para de seguir essa pessoa. Se essa pessoa for muito próxima... Vem cá, vem cá, que eu vou te dar uma dica. Se essa pessoa for muito próxima, silencia ela, ela não vai saber. Ela não vai saber que você não tá vendo as publicações dela. Mas tira isso da sua vida, gente, porque isso, no dia a dia, assim, acaba incomodando e te tirando do foco de alguma outra coisa que você tava fazendo. Você nem tava pensando naquele assunto mais, que tava te incomodando. Aí você rolou o feed, pá! Viu? Começou a se sentir mal de novo. Então, para de seguir essas pessoas. Se forem pessoas próximas, silencie. Eu acho, assim, que já foi a época da gente seguir todo mundo. Quando abri o Instagram, eu seguia todo mundo. Todos os artistas da face da terra, eu seguia. Eu seguia mais de mil pessoas. Você acha mesmo que eu ia conseguir acompanhar mais de mil pessoas? Não. Você acha mesmo que o Instagram ia me entregar o conteúdo dessas mil pessoas? Não também. Então, parei de seguir mais de 800 pessoas. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque agora eu sigo quem eu quero ver o conteúdo, sabe? Pra ser aquele momento gostoso ali no Instagram. e não pra ficar me incomodando. Então, essa dica é valiosa. A quinta dica é a melhor de todas. Mas, antes de eu falar ela pra vocês, você já manda esse vídeo aqui no WhatsApp, no grupo das suas amigas ou pra alguma amiga que está precisando ouvir essas coisas, que está precisando se cuidar mais, cuidar um pouquinho mais da autoestima ou que gosta desses assuntos. E deixa o seu like aqui também no vídeo, se inscreve, aproveita e já chama a sua amiga pra se inscrever também. A quinta dica é maravilhosa, gente. É parar de se importar com o julgamento alheio. Parar de se importar com o que as pessoas vão falar sobre qualquer coisa de você. Vem cá, deixa eu te contar outro segredo. Hoje eu tô cheia dos segredos, hein, gente? Tô cheia dos segredos. Olha só. As pessoas, elas vão falar de qualquer forma. Bem, mal vão comentar. Se você fizer, se você não fizer, se você tomar essa decisão, se você for pro lado esquerdo, pro lado direito. Porque a humanidade é assim, porque as pessoas são assim, então elas vão comentar. E a sua vida não pode estar baseada no que os outros acham, porque os outros são os outros, gente. O que os outros pensam de vocês é problema deles, pelo amor de Deus. Por isso, para de se importar. Aquela amiga, amiga, que vem e fala Ai, fulana, falou isso e isso de você. E ela fala, para, eu não quero nem saber. Eu passei muitos anos da minha vida me importando com o que as outras pessoas fossem achar de tudo o que eu fazia. Com isso, eu era uma pessoa super tímida. Eu não conseguia chegar numa roda e conversar. Eu não conseguia me relacionar direito. Eu não conseguia ser eu mesma. Fora da minha casa. Eu só era eu mesma dentro da minha casa. Com pessoas muito próximas. Com pessoas de fora. De faculdade. Até mesmo quando eu comecei a trabalhar. Eu era muito, muito, muito tímida. Porque isso me impedia, sabe? Se importar com que as pessoas fossem falar de mim ou pensar de mim. Me impedia de agir. Me impedia de ser eu mesma. Deixa isso pra lá. Eu deixei essa quinta dica. Eu falei que é maravilhosa. Porque eu já deixei isso faz muito tempo pra lá. E me fez muito, muito, muito bem. Gente, isso é libertador. Por isso, faça. Essas são as cinco coisas, então, pra você parar de fazer em 2021. Já coloquei logo em janeiro esse vídeo. Porque eu quero todas vocês alinhadas comigo. Juntinhas comigo aí nesses objetivos. De se cuidar mais. De cuidar mais com a autoestima. Porque eu acredito, né? Que se a gente tá bem com nós mesmas, tudo fica mais fácil, gente. De lidar ao nosso redor. Pode ser com marido, família, pode ser com filhos, trabalho, tudo. Todas as relações ficam mais fáceis, né? Porque você tá em paz com você. Por isso que eu gosto tanto de falar e incentivar vocês a cuidarem da autoestima. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui do Alô Autoestima. Deixa aqui nos comentários qual é a sua dificuldade com a autoestima ou então um tema de vídeo pros próximos episódios. Muito obrigada por assistirem. Um beijo. e doh prazno. E doh prazno. E doh prazno. Legenda Adriana Zanotto